MD Chef e Don Like são chamados de desumilde nas redes sociais após destratarem Diogo Defante em um festival de rap. Tamo aqui no camarim conversando com a rapaziada. Aí, muito obrigado aí pelo trabalho de geral. Tamo aqui, repórter doidão, diretamente. Canal do Reds na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é, galera. Muita gente esperando aí uma pisada de bola do MD Chef e do Don Like. Os dois já ficam meio fora das redes sociais. Eles não interagem tanto, né, mano? Eles são mais fechadinhos ali na bolha deles. Mas aconteceu, mano. Rolou um festival no Rio de Janeiro, um festival de rap. Teve vários MCs convidados e rappers também, né, mano? Cantou Laujonga, cantou o Xamã, Lucas Carlos, entre outros aí. Muita gente tava lá e, mano, teve a participação também do MD Chef e do Don Like, mano. Só que eles tão sendo muito julgados nas redes sociais, né, por conta da forma como eles trataram o Diogo Defante, mano. Diogo Defante que gravou o repórter doidão lá no festival. Mano, que maluco engraçado, velho. Isso é louco. O episódio da parada é de morrer de rir. É esse vídeo que tá passando na tela aí. Olha a thumb do bagulho. Moleque, mano, ele é maluco. Maluco demais. E se jogou na plateia, se machucou. Até postei um vídeo no canal, né, falando sobre isso, que é esse vídeo que tá passando aí. Mas a galera pegou, mano, um momento onde ele se encontrou com o Don Like e o MD Chef, né, mano? E foi ignorado, tá ligado? Vou colocar pra vocês aí. Já vem deixando o like aqui pra fortalecer a gente. E se inscreve no canal. O canal do Rede está fechadão com a Barato Suplementos, com a G16, Universidade do Tiro. E se você quiser crescer fora do normal, For Life é o canal, beleza? Link deles na descrição. Bom, mano, sem enrolar muito, já vou colocar pra vocês aí um momento onde o Diogo Defante se encontra com o MD Chef e com o Don Like. Se liga. Tamo aqui no camarim conversando com a rapaziada. Aí, muito obrigado aí pelo trabalho de geral. Tamo aqui, repórter doidão, diretamente. Meu parceiro MD Chef, diretamente de Realengo. Muito obrigado, viu, meu irmão, pelo teu trabalho. É isso. Tu é pica. A verdade é essa, uma fé. Valeu, rapaziada. Aí, não vai acontecer nada comigo não, meu padrinho. Graças a Deus, valeu, valeu. Aí, não vai acontecer nada comigo não, meu padrinho. Graças a Deus, valeu, valeu. Aí, não vai acontecer nada comigo não, meu padrinho. Graças a Deus, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Aí, eu tô em casa, eu tô em casa, eu tô maluco, ó. Opa! Desculpa, colega. Você pode. Eu posso tudo, Daniel. Diogo Defante não pode entrar. Que que foi? Tem vários convidados aqui também. Claro, 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 claro. Vamos aos pouquinho. O que aconteceu ali que eu fui barrado? Amigo, eu acabo de falar que não é não, filho. Tô aqui com o meu parceiro. Vai da mídia, vai da mídia. Não, agora não. Tá batendo um milhão. Casimiro tá reagindo. Casimiro, tu gosta, né? Aí, se tem uma parada que eu sou é humilde. Se tem uma parada que eu sou é humilde. Na moral. Falo com todo mundo, abraço todo mundo. Só que é aquilo, né, brother? Tem limite, humildade tem limite. Aí, tá dobradinho. Família, deixa o like aí. Bom, galera. Teve outro trecho aí que eu não posso deixar de colocar pra vocês, mano. Que é muito engraçado, né? Que é do momento lá que ele pula no palco e a plateia abre. Ele cai de cara no chão. E depois ele tentou conversar com um dos seguranças do evento, mano. E o segurança não aguentou, mano. Não aguentou. Olhava pra ele e começava a dar risada, tá ligado? O bagulho foi muito bom. Dá uma olhadinha aí, ó. Bom, galera. Ele postou alguns stories também, mano. Deixando aí... Como que ele tá, né, mano? Depois que foi no hospital. Aí, se eu liga, ele apareceu igual uma múmia nas redes sociais. Dá uma olhada. Aqui com ele, teu nome? Flávio. Flávio, seguinte, meu irmão. Eu pulei lá na galera e aí... Sim, pode pôr onde já pula lá. Tipo assim, puxaram o meu crachá, tá ligado? Porque essa galera é oportunista. Exatamente, aham. E aí a gente tá querendo ir lá pra ver se a gente desenrolar uma pulseira, alguma coisa. Quando eu voltar, eu queria muito ser aceito aqui, tá ligado? Não, eu quero ser aceito sim. Até porque já passou aqui uma vez, né? Você deixou sua marca registrada lá? Deixou sua marca registrada? Você fez teu show? Confia mais na paterna, não, tá? Confia mais. Os caras falaram assim pra mim, ó. Papo reto. Vem. Vem, olha só, cara. Confia. Aqui no canal do Redis, o bombardeio é insano, mano. A gente posta uma bomba atrás da outra, não tô nem aí. E na tela vai aparecer os últimos vídeos que eu postei no canal. Já clica aí, já abre uma nova aba pra você não perder nada, demorou? Bom, pessoal, vamos lá. Vou deixar a minha opinião aí sobre o vídeo, mano. É complicado, né? Julgar os caras. A gente não sabe quantos shows eles fizeram no dia. Às vezes os caras estavam meio estressados mesmo. E deu pra ver que ali no começo, quando o Diogo Defante encontrou o MD Chef, ele deu muita moral pro MD Chef, tá ligado? Mano, cumprimentou, deu parabéns, não sei o quê. E o MD Chef foi solícito, mano. Cumprimentou ele também de boa. Mas meio que o Diogo Defante também deu uma ignorada no Don Like, né, mano? Ele nem falou nada pro Don Like, pô. O cara tava atrás, tipo, ele mal e mal olhou pra cara do cara. E meio que foi recíproco da parte do Don Like também, mano. Ah, tipo, você não trocou ideia comigo, também não preciso trocar ideia com você, tá ligado? E, então, basicamente, acho que foi isso que rolou. Mas eu quero saber a opinião de vocês, mano. Vocês acham que o Don Like ali e o MD Chef foram desumildes com o Diogo Defante? Ou foi recíproco o que aconteceu, mano? Comenta aí, quero saber a opinião de vocês. É muito importante pra mim ver o ponto de vista de vocês, né, mano? Nem sempre a gente tá certo, mano. A gente tá aqui pra errar todos os dias. Então, eu quero saber a opinião de cada um, demorou? Comenta aí abaixo. Deixa o like nesse vídeo pra fortalecer a gente. E se inscreve no canal, que aqui o bombardeio é insano, filho. Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis. Compartilhe. Se inscreva no canal. Não, 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 não. Se inscreva no canal. Não, 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 não. Compartilhe.